Música Olá, bom dia! O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Está cada dia mais difícil conseguir fazer o velho o bom feijão com o arroz. O preço do feijão tem subido muito até nas feiras, onde costumava ser mais barato. A variedade é grande, mas em cada 10 quilos vendidos, 7 são do tipo carioca. O que mais subiu de preço? Quase 30% a mais. Pode chegar a 14 reais. É um absurdo, mano. Está caríssimo. Mas a gente tem que almoçar, comer, né? É o jeito de comprar. É, o feijão jalo costumava ser mais caro. E o preto também. Agora mudou um pouco. O quilo do jalo é vendido por 12 e o preto por 4 reais. A compra de meio quilo é 250 gramas. Eles acabaram reduzindo a quantidade, mas não deixaram de comprar. Não deixaram de comprar, não. Estão sempre comprando com a gente. Boa parte do feijão que a gente consome aqui vem das regiões sul e sudeste. Por lá, os produtores estão numa situação difícil. A safra foi prejudicada. A estiagem prolongada nos primeiros meses do ano e agora o tempo frio nas regiões sul e sudeste dificultaram a produção. Nos supermercados, o preço também disparou. Você tem uma ideia por que aumenta assim tão rápido? Eu acho por causa da estiagem, né? A falta das chuvas. Olha, eu acho caro. Só que, infelizmente, aqui na nossa região, né? A gente não tem uma produtividade desse tipo de grão, né? Não tem jeito, né? Aí tudo tem que vir de fora, entendeu? A expectativa é que o preço baixe um pouco a partir de outubro. Assim a gente espera. E nesse fim de semana, o padre José Albuquerque de Araújo foi ordenado bispo auxiliar de Manaus. O padre José Albuquerque recebeu a ordenação episcopal de Dom Sérgio Castriani, que ungiu a cabeça do novo bispo com o óleo do crisma, em missa celebrada para mais de 2 mil fiéis. O padre José Albuquerque recebeu a ordenação episcopal de Dom Sérgio Castriani. Nomeado pelo Papa Francisco em março deste ano, tem como lema episcopal não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi. Desta igreja de Manaus, na qual eu me sinto parte, me sinto filho. Para vocês, a partir de hoje, eu sou bispo, mas como disse Santo Agostinho, com vocês eu quero continuar aprendendo a ser cristão. O arcerbispo falou sobre o novo auxiliar nos trabalhos da Arquidiocese de Manaus. Servidor da igreja, homem de comunhão, homem de verdade. Então, para o povo de Deus, muito importante a acolhida. Porque ele é da região, da nossa igreja. Estamos muito felizes hoje que o filho da igreja de Manaus chega ao episcopal. A emoção tomou conta dos fiéis. Uma das mais emocionadas era a mãe do bispo. Muito feliz porque ele é muito querido, muito amado por todo e por Deus também, eu acho. Então, o resto é sobra para mim. A Buquerque é o primeiro do clero diocesano a se tornar bispo na cidade. E a chama olímpica desembarcou ontem na capital. Domingo foi de festa para quem acompanhou a passagem da tocha dos principais pontos de Manaus e região metropolitana. Em frente ao aeroporto internacional Eduardo Gomes, centenas de pessoas estavam reunidas na expectativa de ver de perto o símbolo dos Jogos Olímpicos Rio 2016. É uma emoção muito grande porque o Brasil, no momento, está passando uma crise muito violenta, né? Mas, assim, Deus acho que nos ajuda a ter um pouquinho de felicidade. A comissão, que veio de Boa Vista, desembarcou às 8h30 da manhã em Manaus. Junto ao comitê organizador do evento na cidade, o prefeito Arthur Neto falou desse acontecimento histórico. Nós lutamos muito para que os Jogos acontecessem aqui. A prefeitura cumpriu integralmente com seus encargos, aqueles que foram estabelecidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro. A tocha, para mim, é esperança. Para mim, ela significa que Manaus vai ganhar o seu selo olímpico para o resto da vida. Às 10h da manhã, o momento mais esperado. A tocha olímpica foi acesa nas mãos do ciclista Larécio Estumano, que deu início ao revezamento. A tocha seguiu pela avenida Torquato Tapajós, passou pela Constantinonera e parou na Arena da Amazônia. Na chegada, foi recebida por um grupo de 150 escoteiros e milhares de amazonenses que fizeram bonito no quesito animação. A Olimpíada vem para o Brasil numa boa hora e o Amazonas, se Deus quiser, dará mais uma vez o bom exemplo que deu recentemente, o bom exemplo de ter sido uma das melhores sedes da Copa e agora, com certeza, os Jogos Olímpicos. E nos gramados, foi a vez do empreendedor Glauber de receber a tocha e dar continuidade ao revezamento. Bela surpresa, fiquei muito feliz, a ficha ainda não caiu, foi realmente surreal participar desse momento tão importante e conduzir a tocha saindo da Arena até para cá para fora, até a Constantinonera, foi incrível. Em seguida, o percurso foi feito pelo Centro Histórico da cidade e a comitiva fez outra pausa. Desta vez, em frente a um dos mais famosos cartões postais, o Teatro Amazonas. E quem recebeu a tocha foi o atleta indígena de arco e flecha, Gustavo Santos, que falou dessa emoção. Estou aqui representando os povos indígenas e isso é uma honra para mim, estar podendo representar os povos da Amazônia como indígena. É uma grande honra. Antes das duas da tarde, moradores da Zona Leste já aguardavam a passagem da tocha, a maioria motivada pela curiosidade. Não sei se é verdadeiro ou... Você quer saber se o fogo é de verdade ou não? Eu quero ver de perto. Curiosidade muito grande, pela primeira vez estar aqui no Amazonas. A largada foi na rotatória do São José, um dos maiores bairros dessa área da cidade. Um estudante foi quem recebeu o símbolo olímpico. É muita emoção, estou me tremendo, estou muito emocionado. Daqui, ela seguiu pela Altaz Mirim, a Avenida Grande Circular, nas paradas de ônibus, nas calçadas, uma multidão aguardava. Eu achei que isso era um momento que a gente não podia ficar em casa, né? Aqui, a tocha passou pelas mãos do piloto amazonense Antônio Pisonia. E era guardada com ansiedade na Avenida Itaúba pelo cantor amazonense Nunes Filho, que parou para tirar foto com os fãs e prometeu. Eu sou um dos caras mais felizes, um dos cantores mais felizes de Manaus. Dá para subir pelas paredes com ela? Daqui a pouquinho, quando chegar outro que estiver cozinhando a tocha, que eu vou fazer o passinho. Prometeu e cumpriu. Nunes Filho era o condutor mais aguardado nessa área da cidade. Enquanto a tocha percorria as ruas da Zona Leste, em Iranduba, as senhoras da Associação de Mulheres preparavam uma recepção. E esse aposentado, acostumado a correr, se aquecia. E ele não era condutor, não, hein? Quem disse que precisava de tocha, né, seu Raimundo? O negócio dele é correr mesmo. E quanto mais eu corro, mais vontade eu tenho. Era noite quando a tocha olímpica passou por Iranduba. Foi um ciclista, o primeiro condutor, a cruzar a ponte Rio Negro. O percurso de três quilômetros na ponte durou 40 minutos. Robson Caetano, ex-atleta, campeão olímpico, participou do revezamento em Manaus. O revezamento continuou pelas luzes da compensa. Davi Assayag também viveu a experiência de conduzir a tocha. E a última parada do domingo foi aqui na Ponta Negra, cartão postal da cidade, onde uma multidão aguardava pela chama olímpica. Moradores de Manaus e turistas nacionais e estrangeiros se misturaram nessa multidão. Muito importante para Manaus, para a cultura, para o resto do país conhecer o que é Manaus. Sorte de encontrar isso e gosto. Estou apaixonado. A chama olímpica chegou à Ponta Negra depois das oito da noite. Ronaldo Jacaré, lutador de MMA, veio participar. Mas foi uma mulher quem pegou a tocha por último em Manaus. Lígia Silva, amazonense, mesa tenista da seleção brasileira, e que já disputou três jogos olímpicos. Assim que a pirolímpica foi acesa, a festa começou na Ponta Negra. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Acompanhe outras informações na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá!